Eu fiz um vídeo recentemente onde eu ousei falar mal de Plants vs Zombies Eu tava jogando os jogos mais famosos da era de ouro, dos jogos mobile, né? Joguei o Plants vs Zombies, confesso, não passei do tutorial Daí falaram, não, porque você não passou, depois o jogo fica muito melhor Mano, como que o jogo fica muito melhor? Sério, você acha que eu nunca joguei Plants vs Zombies na minha vida? Essas são as plantinhas que você tem, você vai colocando, você tem que repetir isso um bilhão de vezes E é muito lento o jogo, ele é muito simplinho demais Não é bom o primeiro Plants vs Zombies Calma, 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 calma Mantenho minha opinião, mas eu sei que é uma franquia muito amada, uma franquia que evoluiu muito E as pessoas amam ela um pouquinho demais, né? Dado as ameaças de morte que eu recebi pra falar, não, não teve ameaça de morte Mas mano, foi um dos vídeos que teve mais dislike no meu canal inteiro, tá? A galera ficou bem brava E hoje, pra me redimir ou não, eu vou jogar vários outros jogos da franquia Plants vs Zombies Então, antes de começar, disclaimer número 1 Sim, eu tô gripado, eu tô com uma voz zoada E isso se refletiu no vídeo E como você viu, eu mudei de estúdio, né? Mudei de lugar Então ainda tô adaptando a distância do microfone Eu vi que deu uns berro bem louco, vai ficar meio estourado aí E segunda coisa, eu quero falar de uma parada que pode mudar sua carreira profissional pra sempre Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil A Alura oferece centenas de cursos diferentes Por exemplo, se liga só Vindo aqui no site deles, a gente encontra desde curso completo de desenvolvimento em PHP Até cursos voltados pra gestão e liderança Todas essas grades pensadas pra uma pessoa que vai começar do zero e aprender até o nível profissional Pra te ajudar a escolher entre todos esses cursos A Alura ainda tem a ferramenta Tech Guide Feita por eles pra mapear as demandas do mercado E com isso você consegue escolher especificamente qual matéria você deveria fazer Pra ter uma boa possibilidade de sucesso no mercado de trabalho Quando você se matricula, você abre por um ano todos esses cursos E daí tu consegue fazer qual você quiser Com certeza vai ter alguma área que vai te chamar a atenção Você também recebe acesso à comunidade exclusiva dos alunos Onde você pode conhecer milhares de colegas E trocar conhecimentos conforme for aprendendo A partir do plano Pro, você recebe acesso à Lure Que é uma IA da Alura Que te ajuda a se aprofundar nos temas das aulas mais ainda Então não perde tempo Entra no site dos caras pelo link que eu tô deixando aqui na descrição Que você vai conhecer melhor os cursos que eles oferecem E entrando por esse link, você consegue 15% de desconto em todos os planos Agora, voltando pro vídeo Ó, começando aqui com novidade Aposto que você nem sabia dessa Consegui acesso ao Plants vs Zombies 3 Tem um hack que você consegue fazer, baixar o APK dele Porque ainda não lançou, tá no beta Procurando no Google até aparece aqui na Play Store Mas no celular não aparece por algum motivo Não tem botão de baixar, se ligou? Tem que baixar pelo APK mesmo E vamos começar por ele O mais recente deve ser o melhor O mais evoluído até agora Colocamos nossa planta O que que fizeram com o olho dela? Ficou meio estranho, né? Ela meio sem alma E é um 3D, meio safado Legal o movimento delas Gostosinho até de jogada A gente clica aqui no girassol Isso aqui é um desenho, não é 3D não Ok, a bola sai com muito mais velocidade Os zumbis continuam lentos, horríveis Demoram um tanto menos de hit pra morrer Mano, por que que esse cara não resolve isso? Coloca muito mais zumbi Só que o hit mata mais fácil o zumbi Ia ser bem mais legal, tá ligado? Uma horda gigante de zumbis vindo Você metralhando eles Tá aí, eu ganho até um pacotinho Ficou meio ruim esse pacotinho Mas a planta tá bonita Isso não dá pra negar Os modelos 3D tão bem bons mesmo É o mesmo jogo, né? Do primeiro, parece? Eu vou passar o tutorial todo aqui Esperar liberar as 5 lanes Porque daí sim eu entro no jogo normal E eu quero ver se ele é tão bom assim mesmo Ei, isso aqui é meio estranho, tá? Tá, já tô com as 5 lane aberta Vamos fazer um jogo real agora mesmo Valendo, hein? Ó, coisa nova Uva Quando a barra fica completa Ela ativa as sementes da fúria Mano, é tipo um herói que eu tenho A uva Tem o robô também Uou, forte, hein? Olha, eu tô achando esse Planets vs Zombies Bem melhor que o primeiro O pacing é melhor, tá? Apesar de ainda ser meio devagar De você colocar as plantas Os zumbis andarem Eles tomam pouco dano e tal Você tem mais coisa pra fazer Você tem que ficar pegando aqui As estrelinhas que saem dos girassóis, né? Ficar clicando Prestando atenção nisso Tem a uva também Você tem que clicar nela Por que a uva tá aqui na frente? Não saquei, não Mano, o que a uva tá atacando tanto? Do nada, velho Eu não entendi muito bem Como que faz pra ela atacar Se é um bagulho meio automático, né? Eu daria uma nota 7 pra esse jogo Eu acho que Várias das coisas que deixavam o jogo chato Melhoraram aqui Mas com certeza Dá pra perceber que é uma versão melhorada Se ligou, não é? Nossa senhora O que é esse zumbi pequenininho aqui? Ah, agora eu tenho mais heróis Mano, eu vou tentar soltar isso aqui Ah, isso é legal, hein? Pô, eu jogo aqui a cereja Pô, esses poderes são bem massa Eu curti, sim Ó, já congelo todo mundo aqui Quando eles chegarem Mais uma coisa que você pode fazer Durante o jogo, né? Pra não ficar tão chato Eles concordaram comigo, então Que o problema do jogo Era a lentidão dele Que hoje em dia, na era Tik Tok Não funcionaria mais tanto, né? Um jogo tão lento assim Então tem que ter essas coisas Esses skills que você consegue jogar Atacar na tela Enquanto você tá montando o seu time, né? Interessante a ideia Eu achei, mano Bem legal Bem legal Acho que eu vou subir uma nota agora Que eu vi essas skills 8 de 10 Pô, divertidinho Dá pra jogar no celular de boa Agora, um jogo que não muita gente Quer comentar sobre Que é o Plants vs Zombies Heroes Um jogo que saiu numa época Que jogos de coleção de cartinhas Tava na moda E a EA pensou Por que não tirar mais dinheiro Da franquia Plants vs Zombies De uma forma idiota, né? De um jogo aí Que provavelmente já tava pronto No armário deles Eles só colocaram os gráficos De Plants vs Zombies E ficou por isso mesmo Ó, parabéns pra eles Porque o jogo tá rodando até hoje Esse jogo é de 2016 Mesma época do Garden Warfare 2 Que a gente vai jogar ainda E tá aí até hoje Quase 10 anos de jogo Mano, era muita moda, né? Tipo, Marvel Snap Saiu um tanto depois Foi meio que nessa onda Do Clash Royale Eu acho que é meio que isso Tem o deck de zumbi E o deck de planta Vamos descobrir Legal, tenho duas plantinhas aqui Eles vão se zerar os dois, né? Conseguir uma carta diferente Eu não entendi o que é Ah, é o meu herói Tá, é o Hearthstone Do Plants vs Zombies, né? É bem Hearthstone mesmo Você vai recebendo Cada vez mais energia Por turno, né? Tá, vem-se o tutorial Vamos ver Eu vou até jogar Uma partida online Eu espero que tenha jogador Jogando isso ainda, né? Ganhei booster Legal, isso é bem gostoso Ganhei algumas cartinhas Malucas aqui E tem sempre esse maconheiro Em todos os jogos Plants vs Zombies, né? Os caras não Largaram mão dele Mas ele é meio importante Tem a super ervilha Da Double Strike Isso é bem bom, hein? Olha esse trunco aqui Eu consigo jogar na frente Ah, dá pra jogar na frente sim Dá pra jogar embaixo, inclusive Bom, é bom saber Porque eu crio uma defesa aqui, né? Cara, Double Damage com 6 Eu meio que já vou dar uma estragada Nesse cara Eita, caiu um cara de bunda Na minha planta E matou ela Escolha um nome Plantonator Eu só vou jogar de planta Não quero nem saber Quê? Já pegaram? Planton Nelson não tem, vai Planton Nelson deu Tô no ranqueado É isso aí Eu confio nas minhas habilidades Não achou Tá, não achou ninguém Vamos no casual, então Será que ia achar alguém jogando? Ninguém Pô, que legal, hein? Jogo ótimo esse Que eu não consigo jogar Porque ninguém mais joga E são 10h40 da manhã De uma terça-feira também Acho que o pessoal que joga isso Deve tá dormindo Porque passou a madrugada inteira jogando De tão viciante que é, né? Uma pena que eu não vou conseguir jogar isso Mas deu pra entender Como é que funciona o jogo, né? Vamos pro próximo Eu peguei aqui na Steam Plants vs Zombies Game of the Year Não é qualquer edição É edição definitiva E vamos jogar Vai que eles melhoraram alguma coisa Nesse tempo todo, né? Nossa senhora Meu, nem pros caras refazer o gráfico de início A tela de início Tudo cagado É um jogo da EA Uma das maiores empresas do mundo Se eles tirassem um mês pra refazer isso Eles refaziam todos os gráficos de boa De boa Eles tem dinheiro Nossa, olha Tudo ferradão Escolha seu nome A gente já sabe, né? Plants vs Zombies Zombatar Faça seu próprio zumbi Fazer um zumbi Andresitos, mano Como é que seria? Hoje em dia tem o cabelo Assim Daquele que fala Olha a faca Do Zoha Total, né? Não tem meu cabelo aqui Vou ter que fazer o Andresitos antigo Koki Samurai Assim Ah, esse aqui É o meu olho, com certeza Brinquinho de caveira Gostei Esse aqui Esse brinquinho É mais parecido com o meu Pronto, salvaram meu zumbi Não sei pra onde, mas salvaram Vamos lá, mano Começar as aventuras Oi, eu acabei de descobrir Que foi pro meu desktop, tá? Isso aqui não é que vai ter um zumbi no jogo Que é assim Não, eu só criei meu avatar zumbi E pronto, é isso Eu posso usar essa imagem onde eu quiser Se eu fosse querer, né? Tá bom, vamos jogar aqui então Tem aqui minha casa Tela quadradona, obviamente Ah, e foi só eu tirar do full screen Que ele voltou a ser do tamanho original Que era pra ser, né? Uma telinha minúscula Mano, é o mesmo jogo do primeiro Eu acho que eu não vou Mano, o gráfico fica bem melhor, tá? Nessa telinha Eu não vou rejogar o jogo Que eu já joguei E já tinha achado ruim E tá uma versão piorada dele Vamos pro próximo então, vai? Agora a gente vai sair do mundo Dos jogos de estratégia E entrar no mundo Dos jogos de FPS Porque sim O Plants vs Zombies Escolheu ir pra esse lado também E se deu um tanto bem No começo Hoje em dia nem tanto Eu tô aqui com o Plants vs Zombies Battle for Neighborview É o último lançamento Nesse estilo FPS deles Foi de 2019 Mano, já não tive Uma boa experiência com esse jogo Levou 15 minutos Pra carregar o primeiro mapa Daí eu tentei achar gente Pra jogar junto Não tinha nenhum player online Mas isso Eram 10 da manhã Agora eu voltei 5 da tarde Vai, é pra ter gente 5 da tarde, hein? Então eu vou entrar aqui No PVP Pra gente ver como é que é Cara É bem gostoso o jogo aqui, tá? Deixa eu falar isso Consigo mirar um pouco mais de perto Ele funciona bem Pelo jeito Tem algumas habilidades Posso jogar uma granada Saio voando Dou um Rocket Jump Isso aqui Solta o foguetão irado Se eu entrar aqui Eu vou entrar na partida Se tiver alguém pra encontrar Encontrando a melhor partida Será mesmo que vai encontrar? Vindo aqui pelo Steam Shards A gente tem mais ou menos 300 pessoas jogando por dia Cara O Plates vs Zombies Normal Tem 3 mil pessoas jogando por dia É bastante gente até Garden Warfare 2 1.600 Esse aqui tá com 300 Por que que será que ele é tão abandonado assim? Eu caí no time dos zumbis Vamos ser o futebol americano Ele parece ser bom Esses que tem nome esquisito Tipo Cientista, Engenheiro, Soldado, Capitão, Barba Morta Deve ser bot E Overlord 1217 Com certeza uma pessoa Tem tipo 3 pessoas Mais um monte de bot Eu não sei mano Dizer por que que essa pessoa ficaria jogando isso Ah, ele é tipo o tanker do Team Fortress Se liguei A pessoa gosta de jogar contra bot Ou ela gosta muito Ela gosta muito de Plates vs Zombies Que pode ser né O cara tá abandonadaço né Ó, se Ariel ou Overlord Se algum dos dois estiver assistindo o vídeo Explica aí nos comentários Por que que você se sujeita a entrar num jogo Que só tem bot Do nada numa terça-feira à tarde Pra praticamente jogar sozinho Vocês são amigos Vocês Ah, vai um no time e outro no outro Vocês tem que ficar se matando Tá ligado? Pior que o jogo é bom Eu tô gostando de jogar Ele é gostoso Ó o Ariel O cara é bom hein O cara já sabe Ó o Overlord Vamos pegar ele Mas o Overlord é muito ruim Nem parece o level certo Foi de base Será que ele é um bot? Aqueles bot de conseguir cartinha na Steam mano Pode ser né Eu diria que esse jogo não tem muito jogador Porque simplesmente ele é muito pesado Velho Meu PC tá penando pra rodar isso Tá bom Tá visto o jogo Vamos pro Garden Warfare 2 Que acho que as coisas devem estar um pouco melhores por lá E sim Eu assinei o passe da EA Pra ter acesso a todos esses jogos Então eu gastei 30 reais nesse vídeo Acho que umas 10 mil views O vídeo se paga Tá eu entendi por que a galera tá jogando mais esse jogo Roda muito mais liso O gráfico é melhor Sinceramente Tudo é mais Mano É muito gostoso a mecânica de tiro Ele funciona muito bem É um jogo 10 de 10 assim É exatamente o que eu lembrava tá Putz legal demais Isso aqui é só tutorial Não tô jogando online Eu tô com um girassol Que era pra ser um bicho porcaria Mas não Ele é muito forte Vou soltar um raio aqui Laser Agora sim Tá vindo grandão Mas acho que eu saio antes dele chegar né Como é que eu vou matar esse bicho Ele é muito grande Fui retirado do lugar Agora a gente ativa o portal multiplayer Vamos ver aqui Eita É tipo um computadorzinho Bonitinho Vamos lá A gente vai ser as plantas Será que eu vou simplesmente com a ervilha? Eu vou com a ervilha Em homenagem a esse bichinho Que é clássico do jogo né Aguardando jogadores Quanto tempo eu vou ficar aqui? Precisa de só uma pessoa mano Pra conseguir jogar Modo misto É o mais jogado Vamos ver Ah Reúne todos os modos competitivos Em um só lugar Obviamente né Esse aqui tem mais chance de ter gente Oh Agora sim mano Agora tem gente Pô Tem até uma galera level 1 De boa Tem gente pra jogar então 6 contra 6 A gente tem que pegar os pontos Ah Saquei E aparentemente Eu tenho que fechar isso aqui né Opa Tô dando dano no cara Tô dando bastante dano hein Oh As mesmas skills que tinha antes Ai não Tem dois zumbis Levei o 1 Pô Legal demais esse jogo mano Ele é muito bom de jogar Nossa o cara me jogou pra cima Eu vou morrer Skill é essa mano Ele é muito forte Mas tem uns Nilba também Dá pra jogar de boa isso Ah legal Se tu pegar esse jogo por tipo 4, 5 contas Eu acho que vale a pena sim Ervilhoco Eu ainda podia salvar o meu amigo Olha o Crazy Frog aí do caralho Levei também Bom Essa ervilha dá dano Igual no jogo hein Quer dizer no jogo ela não dá muito dano Perdemos O Yeti descongelou O Rei Zumbi Ah então era bom pra eles que descongelasse Daí ferrou mesmo Mano Muito bom Parabéns pros criadores Esse jogo Sério Mas nota 9.9 Esse jogo Irado demais Agora eu entendo a comunidade do Plants vs Zombies Não do clássico tá Só desse jogo aqui do Garden Warfare Pô esse é da hora mesmo Vale a pena pegar Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Não me odeiem pelo que eu falei E até mais Tchau